Em um clima romântico, a Hebraica de São Paulo realizou um jantar no Dia dos Namorados, no restaurante Gema, seguindo todos os protocolos de segurança para os sócios comemorarem essa data tão especial. Romântico a dois, ou entre amigos, o importante foi celebrar o amor. O restaurante Gema, junto com a diretoria de Hebraica, proporcionou para os sócios uma noite especial para o Dia dos Namorados. A gente quis fazer um encontro de casais aqui nesse espaço, que é tão aconchegante, com uma música agradável, um cadáver delicado, e profissional não só o encontro dos casais, mas também o encontro dos casais com outros casais amigos. E foi um momento de alegria nesse mundo de pandemia que a gente está vivendo agora. Então a gente achou que poderia animar um pouquinho mais a vida de todo mundo. Essa foi a nossa ideia. O Departamento Social Cultural de Hebraica de São Paulo se preocupou em manter todos os cuidados para que a gente possa ter um evento do Dia dos Namorados bonito, maravilhoso, seguro, intimista, um número reduzido de pessoas. E assim a gente pode retomar as atividades do clube com segurança. O pessoal está muito feliz de estar aqui presente hoje. Eu tenho conversado aqui com as pessoas, elas estavam ansiosas por retornar às noites do clube. E assim a gente espera que daqui para frente o clube não pare mais. Ao som do trio Dynamic Jazz, as músicas envolveram os casais que aproveitaram a noite. Ah, eu adoro cantar no Dia dos Namorados porque a gente faz a ambiência, né? E o que é amor sem música. Está sendo um prazer tocar hoje na Hebraica. É sempre um prazer cantar aqui. A gente está bem fazendo de domingo e hoje, nessa data especial, é melhor ainda. Estamos tocando baladas de Maris Davis, Bill Evans e Tom Jobim também. Música boa brasileira, gosta nova, MPB, repertório um pouco mais clássico, assim, para a data que é especial. É nosso primeiro dia dos namorados juntos. Está sendo muito bom estar aqui no Espaço Gema, comemorando, lotado de amigos. E eu estou muito feliz. Não só é o nosso primeiro dia, como é o primeiro evento do Dia dos Namorados que a gente faz aqui no Gema. E o Gema realmente preparou a coisa de muito bem. Está tudo muito bom. Os casais optaram pela segurança de estar na Hebraica. E no caso de Alberto e Daniela, foi ela quem armou a noite romântica. Para a Maria foi ela que armou tudo, né? Eu só compareci e estou adorando. É bom encontrar os amigos aqui. Porque a Hebraica é a nossa segunda casa. Então é o momento de a gente estar junto, como casal e com os amigos. Olha, eu acho uma excelente oportunidade a Hebraica abrir para que os casais comemorem o Dia dos Namorados nesse espaço. É um local seguro, é um local que a gente já está familiarizado. Você não precisa ir a um restaurante. Você tem o restaurante aqui. É importante a Hebraica trazer as pessoas para dentro. Está sendo uma noite super especial. Estou super feliz porque a gente ficou muito tempo sem poder sair juntos. Então essa foi uma grande oportunidade para a gente poder sair, tomando todos os cuidados. e poder pelo menos aproveitar um pouquinho esse Dia dos Namorados depois de tanto tempo em casa.